Música Meu nome é Irassema, Serrate, Burgote Ferrino, eu sou terapeuta ocupacional há 40 anos e tenho uma experiência, nesses 40 anos, de atendimento a pessoas com deficiência física, adultos, adultos e idosos, com problemas motores, basicamente, e sensoriais, de percepção sensorial das mãos, do corpo. Meu nome é Daniel Cruz, eu sou professor aqui no Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar há 4 anos e meio e eu trabalho nesse laboratório de análise funcional e ajudas técnicas, junto com a professora Irassema e com a professora Estela Nicolau e nós temos tido como uma frente desse laboratório a análise funcional do movimento voltado para a vida diária das pessoas e também do uso da tecnologia como um elemento mediador para que as pessoas que têm deficiências, doenças crônicas, idosos, possam desempenhar suas atividades com o máximo de autonomia, de independência dentro das ocupações que eles desejam ter. Música O termo tecnologia assistiva que dá nome também ao nosso laboratório, ele não é um termo antigo, ele é um termo recente, ele data do final da década de 80, quando os americanos com deficiência começaram a lutar pelos seus direitos em relação à igualdade de acesso, em relação à igualdade de participação, de leis que pudessem beneficiá-los e aí esse termo surge nos Estados Unidos, enquanto tecnologias que eles viam como importantes para desempenhar as atividades que eles precisavam na sociedade. Por outro lado, quando a gente pensa nesse termo tecnologia assistiva enquanto novo, parece que a tecnologia ela também é, mas desde a antiguidade já se tinham tecnologias que beneficiavam pessoas com deficiência, por exemplo, quando a gente pensa na criação da primeira prótese no Egito Antigo. Música Então é muito comum a gente ver ao longo da história que os primeiros terapeutas ocupacionais eram mulheres, durante essas guerras muitas delas eram enfermeiras, bibliotecárias, assistentes sociais, eram mulheres que precisavam reabilitar um exército de reserva e ao mesmo tempo fornecer elementos para que esses indivíduos tivessem uma vida produtiva. Nesse sentido, quando a gente pensa em tecnologia assistiva, a gente pensa em qualquer item, equipamento, produto, serviço que seja destinado a favorecer a funcionalidade dessas pessoas que perderam funções do dia a dia por alguma lesão, algum trauma, alguma situação que deixasse elas fora da vida social e participativa e por isso a gente pensa então na tecnologia para reabilitar essas pessoas no sentido de elas conseguirem realizar suas atividades. Música 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 Aqui no nosso laboratório, esses testes, eles são bastante usados como forma de a gente avaliar a função dos sujeitos, sejam dos pacientes, sejam dos sujeitos de pesquisa, quando eles, para a gente descobrir, para a gente investigar como é que é feita, como é que é essa análise funcional. Então, como o próprio nome do nosso laboratório, nós fazemos uma análise motora, por exemplo, com o eletromiógrafo. Depois nós vamos ver o eletromiógrafo. O eletromiógrafo, ele faz a captação da atividade elétrica que é emitida pelo músculo no momento da contração muscular. Então, na medida que se contrai o músculo, tem uma alteração elétrica e essa é captada e no computador a gente vai, então, avaliar qual é essa performance, esse recrutamento muscular durante, por exemplo, a realização de um teste. Música Essa foi uma cadeira desenvolvida por uma aluna do curso de graduação em terapia ocupacional aqui da UFSCar e é uma cadeira desenvolvida com tubos de PVC. Ela é um objeto de estudo para a iniciação científica porque nós precisamos, primeiro, testar as propriedades físicas dos materiais. Então, nós estamos fazendo uma parceria com o professor Anneli do Departamento de Engenharia de Materiais onde vão ser testados, primeiro, os tubos isoladamente, posteriormente as junções e, por último, a cadeira como um todo. Música Algumas pesquisas que também a gente está começando a desenvolver é com a reabilitação virtual. A gente tem feito pesquisas com jogos com aquele sistema console UI e tem sido muito interessante porque nós estamos captando o número de movimentos e a atividade eletromiográfica durante a realização de um jogo. Então, nós estamos fazendo pesquisa com jogos de boxe, em posições, na posição sentada, posição em pé. Estamos captando a atividade metabólica, gasto energético durante o jogo de UI e também atividade cardíaca. E essas pesquisas já estão sendo finalizadas e a gente já está observando que, embora já tenha alguma coisa na literatura a respeito do uso desses jogos virtuais na reabilitação motora, nos hospitais, em centros de reabilitação, esses jogos já estão sendo usados, mas a gente está percebendo que ainda não temos evidência, nós não temos dados a respeito de uma linha de base. Então, assim, o quanto esse jogo é moderado, o quanto ele solicita de energia, o quanto ele solicita de trabalho cardiovascular e o quanto de movimento realmente ele solicita durante a realização do jogo.